E aí galera, salve salve, ó, tamo junto rapaziada, acabei de acordar praticamente, tô com a cara amassadinha naquele pique, pai, nossa, véi, eu acordei agora há pouco, não tem nem 5 minutos, e já acordei recebendo, pô mano, a notificação da poesia acústica, véi, então eu tô super ansioso, desde onde eu te esperando, então, vamos esperar aqui rapaziada, peraí, peraí, vou trazer aquele reactzinho baroto pra vocês aí, ó, naquele pique, espero que vocês gostem aí, se você chegou aqui agora pelo vídeo da poesia acústica, seja mais um inscrito com um amigo aí, tamo junto rapaziada, vamo que vamo que eu tô ansioso pra ver essa parada aí, vamo lá, vamo lá, vamo lá, poesia 9, vamo que vamo, melhor forma, poesia acústica 9. Se ela disser que me ama, eu vou mudar de vida, me chama de vida, pra tu ver se eu não te faço feliz, como ninguém fez, ainda bebê, olha só como ela dança, Olha só como ela desce, será que ela tá com alguém, se não tiver, esquece, esse teu jeito me deixa maluco, hoje ela tá de lei, esse ano passado ela disse pra amiga que me conheceu navegando no Face, ela é pra mim, disfarça, ela gostou do meu espaço, essa parece complicada, deve ser uma mulher de fases, me diz, qual necessidade de tu ser tão lindo, melhor, como que a gente não se conhece ainda, Eu quis dizer linda, seja muito bem-vinda, eu tento falar sério, mas na beleza ela brinca, não abrinda, deita na cama e observa o mar, não abrinda, deita na cama e larga o celular, Nosso amor tem muito mais valor do que celular, vou entre os filhinhos de ouro pra te comprar, quero lá, hoje eu tô pra te levar naquele lugar da primeira vez, Mais preciso saber se você vem, hoje eu tô pra te encontrar, tô pra te encontrar, as três, era a perdição, o cara é o que eu vi, vem, se tu da Louis Vuitton, bebendo o Guaraviton, Hoje o bom é o teu batom, vai me dizer que tu não tá afim, tá bom, olha o caminho que nós trilha, prefere praia, cachoeira ou trilha, Começa do Meca, anda sem ilha, L7, poesia, mas sem ilha, até Olha só, calado em seus caracol, deanda que se ela disse aqui, me odeia o mundo de vida, já pensou bem, você vem, bem vindo, Pensando na primeira vez que te vi, o canal tá bonita, não ter notado que o que eu procurava tava bem ali, Hoje só amor e fé e se fuga, a música de azar, sou eu, não é só nós, é só nós, suave, mesmo sem entender de quase nada, Cê dá sinais falando a madrugada Sobre que resumir no mundo e não lembrar de nada Sobre eu viver a vida pra te imaginar pior Linda gente, se lida Também Enfim, muitas vezes seu bem-feio Meu bem Quantas vezes eu vou ter que te falar Que ela não presta Mas sem ela eu não sou feliz Essa criança boa Mas gostosa na festa Contigo cê sabe Chama, inventa qualquer desculpa Que essa filha da puta ainda te ama demais Meu irmão, eu já tô preso e fomido Ela adora um bandido Tô fudido demais Hoje eu vou te ver de louca Não te amiguei de namorada Porque sou bem como se fosse uma filma de cada Meu tempo é culto, já não levo Nós tem tudo com nada Mudei de meu riro no outro Cê tá bloqueada Baby, no outro verão você vem Dá um beijo aqui no Darte, baby Nós que mandaram essa porra bem Eu vou negando aquele filme, Blader Chega uma rapida pra ninguém Hoje eu vou tocar casa, cê zê Pouca raioleza, a vida é tão que zen Eu quero sexy, baby Eu sou Johnny Blazer Aquele irmão, a dando tem Fugiu da policial e fez Ela me disse em São Paulo Com as vezes Aniversário é sexta-feira, treze A vida é realmente uma piada Meu quarto ainda tem seu cheiro Minha anja safada Viajo todo o tempo Medo sem sair de casa De volta pro futuro Te encontrei na minha quebrada Você sabe bem como faz bem Mas você sabe bem como faz mal Nessa briga na real Não sei bem nenhum final Qual é o motivo dessa vez Não sei Liguem pras amiga aqui Já tô decidida de agarrar com tudo isso Do Equador e desse Tu e é de graça Acabo com até uma ravela De nossa cara ser Nós todos que falam, né? Quando você reparar Quando você me notar Já vai ser tarde demais Não vai dar tempo Quero alguém pra me valorizar Dizer que eu amo sem me preocupar Se é uma verdade ou é uma mentira Que no fundo o futuro vai machucar Fala barra, mas não me esqueço Do que foi Quantas vezes você fez promessa pra nós dois Nós dois É pensando no agora e tu sempre no depois Depois Nunca mais diga que ama Se tua resposta não custa fama A vida é realmente uma piada E quem diria eu estaria aqui também Cuidado Com meu amor É o que me reza Não te devo nada Mudei meu número Não quero só jantar Depois Mais Como é que eu faço Carida Com esse tempo E tudo de amar E não dá pra eu entender Quando eu gosto de você Quando a gente se junta É uma notícia assim pra mim Que se eu não vai ter fim Eu disse A gente linda não importa o tempo Mas só você me satisfaz Quando ela passa a olhar Não disfarça o quanto É no peito Você é merenda Lenda Desculpa Olha de espota Você parece tanto amor Da minha vida Fala pra mim assim De sua realidade Como dizia Chorão É guerreiro Uma deusa Mulher de verdade Vamos daqui pra outra cidade Ela me chama Eu vou mandar uma sonha Só pra te dizer Que a vida tem seus Pode machucar Mas lembra dessa sonha Se eu tenho que doer Pra saber que minhas dores Vale a pena Me diz Cusa essa flor Em ter uma cama Eu vou até o horror Não tem que ser Já na porra Eu vou Dá lá Que entrado Não tem que ser Que o seu amor Vai te vir Não importa o tempo Mas só você Me satisfaz Nós embalamos A fã de maria Mendonça Lembrei Que sou louco Com você Igual Mendonça Da grande família Louco com a amiga Da dona Eu falo em família Quero uma bem grande Tu topa uma tropa Saindo do cedo Eu dou papo Na boca De falta de tapa Na puta Junto Tu nunca vai sofrer Eu sou rebel Vejo você Seu ático De cara Não dirijo Tô de pirrar Há um tempo atrás Sabe eu tava pirrado E a luz É a massa É a droga No cedo E até onde Só toca Que o nosso leiro Só não faz igual Sim Vai do Mufasa A nossa Igual Gabi Cori Em 2019 Que faz Diz que me acha Original Yeah Os sus paralelo Réplica Me falam no ouvido Que flow Que métrica E etc E etc Quem você quer ser Na minha vida Ela disse É terna Que é ser motorista E não passageiro Igual aquela onda De lança lá Promessa se faz Pra poder pagar Que é um tipo De olhos Eu vou tá lá Ó que contradição Ela de costa É o problema Que o pai gosta de encarar O meu colo Gito vai delirar No seu cabelo E vão querer pisar A vida Quem eu amo É armado Covarde Já que ainda Não achei um Pra me peitar É que tu me chamar de tudo Aí Malacca Malacca E nunca mais faço isso Mas o sol é sobre a muda Doida E tu fica tão bem pelador De o meu pai Mas tá difícil sorrir Nesse mundo doente Contra a gente Não Caralho E eu quero que as pessoas me entendam Quero que os porteiros me atendam Ou melhor que as portas se abram E meus irmãos nunca se vendam Aceitei meus ajustes e demônios Fiz um mix, deu nisso, tá vendo? Sou a voz de Deus, porque vindo pouco Joga, se rendam Reti, boladão, rodeio Sua visão, a pena os faça Tu pode não ter talento, mas raça É obrigação, sem perdão Pouco pra sempre, tô deixando que o banco Se quebra, os que tentaram falar Um tirou o som do ar, os outros só peso muito No game, eu te proponho o genial Porque finge esse sonho real Evolução, sim, eu sei, se eles se acham rei Virei patrimônio imaterial Estilo original, F.R. Supere na vela, eu tô fudendo O que tem que acabar o mundo, que o seu nível baixar É leve Não tem amor pra quem merece bala Atrás do mano, então acelerando Peristrada, saudade de você No lugar, ouvi o cara a cara Dá dor no clima Tô por cima na onda da bala Enquanto o governo mete na televisão Você no cenário Viver da minha disposição E nosso amor é a revenção Visão além da paz O Joga tá cantando muito O L7 O R7 Todo mundo aí, cara Tá de parabéns aí É uma mix de... Sério Acabou, né? Acabou, acabou Para aqui, ó Cara Foi uma mix aí Uma música de... Caraca, de estação, mano Você tá escutando uma coisa Daqui a pouco você tá no pagode Daqui a pouco você tá em funk Volta pro como você tava escutando de novo Foi muito brabo mesmo Achei muito show A acústica da música Sério Parabéns aí, cara O pessoal da Poesia Eles amassaram o Joga Nossa Joga, tu é chato demais, mano Eu sei muito comentário aí Eu gostei muito da música E vocês aí gostaram, cara Da música? Deixa nos comentários aí, rapaziada O que vocês acharam aí Se você gostou do amigo aí, brother Deixa aquela marota Deixa aquela inscrição Marota Aquele like Super bem-vindo ao canal aí Até a próxima, véi E tamo junto Ó Comenta aí, cara Vamos desenrolar nos comentários aí Vamos ver o que vocês acharam aí Beleza? Tamo junto Fui E até o próximo vídeo Vai parar Fui Uh Ah